E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Thiago Marconi do canal Aquarismo Sereno. Hoje eu quero falar pra vocês de um problema muito comum aí nos aquários. O pessoal tá sempre na dúvida de como combater ele, por que ele acontece e tudo mais. E tentar trazer um pouco de conhecimento, um pouco de luz pra esse tema aí que são acianobactérias. O que são acianobactérias? O pessoal confunde acianobactéria com alga. Em inglês, inclusive, é Blue Green Aldi. E sugere que seria uma alga, mas a Blue Green Aldi, a alga azul e verde, na realidade, são bactérias. Essas bactérias aí, elas evoluíram, elas estão com a gente aqui no planeta há 2,5 bilhões de anos. Então elas estão há um pouquinho mais de tempo do que os humanos aqui no planeta. Então elas se adaptaram demais a várias adversidades. Como a maioria dos animais, dos seres pré-históricos, se adaptaram a muitas adversidades. Então, por exemplo, uma estratégia que o pessoal utiliza pra combater alga, um apagão em geral, não vai funcionar. A única maneira de funcionar é se vocês, com esse apagão, matarem todas as plantas e peixes dos aquários. Por que eles vão morrer antes, muito antes das acianobactérias morrerem. Outra estratégia que o pessoal utiliza é aumentar a temperatura. Só vai funcionar novamente se aumentarem a ponto de matar as plantas de vocês e peixes de vocês. Porque as acianobactérias se adaptaram a diversos tipos de temperaturas. Tanto que elas ocorrem em tanto aquário de águia doce quanto aquário de águia salgada. Vejam só. Outra estratégia que o pessoal utiliza também, que é a do antibiótico. Geralmente, elitromicina, se não me engano. Primeiro lugar, que vai conseguir onde esse tipo de antibiótico ser controlado no Brasil? Vai conseguir com veterinário de peixe? Um pouco provável, não existe muito no Brasil. Então é complicado. E mesmo que vocês consigam, vão utilizar no aquário, o que vocês vão fazer? Não é uma alga que vocês estão matando, é uma bactéria. E é uma bactéria que ela não age, como é que eu vou te dizer, de uma forma única. Ela é inteligente a ponto de criar uma colônia. E nessa colônia, cada porção, cada grupo dessas bactérias vai ter uma função. Vai ter o grupo de bactérias que vai ter a função de captar luz. O grupo de bactérias que vai ter a função de captar amônia. Nitrito, nitrato. Vai ter as bactérias que vão ter a função de proteger essas outras bactérias do excesso de luz. Do excesso de amônia, excesso de nitrito, excesso de nitrato. Elas se superadaptaram e realmente, para combatê-las, não são as mesmas armas, as mesmas abordagens dos outros tipos de algas. Tanto que não são algas, são bactérias. E por que não matá-las com antibiótico? Porque realmente vocês vão conseguir matar elas com antibiótico, com certeza. Mas elas são bactérias tanto quanto as bactérias do filtro de vocês, do filtro biológico. As nitrossomonas, nitrobacter, bactérias desnutrificantes também. Todas as bactérias. Então se vocês conseguirem acabar com acionobactérias utilizando antibiótico, é porque vocês conseguiram acabar com todo o equilíbrio biológico do aquário de vocês. Vocês mataram todas as bactérias do ciclo de nitrogênio. Vocês não têm mais um aquário ciclado, que agora está super povoado. Sem nada de bactérias do ciclo de nitrogênio para vocês. É como se você tivesse montado o aquário do nada, do zero, com um monte de amônia já no intrito e nitrato, com um monte de carga biológica, com peixe, com fauna, com flora, para quem tiver planta, só que sem ciclagem nenhuma. Não tem starter, não tem stability, não tem produto que vai fazer com que o aquário de vocês seja ciclado assim da noite para o dia e que vai compensar essa morte das bactérias do ciclo de nitrogênio e que vocês demoraram, às vezes, uma semana, um mês para conseguir cultivar. E foram crescendo essa coluna de bactérias benéficas ao longo de cada inserção de fauna que vocês foram colocando. Não pode colocar tudo em uma vez só, né? Elas têm que se adaptar e aumentar a coluna delas. Além disso, matar cianobactérias com antibiótico, essas cianobactérias, o que elas fazem? Elas armazenam nutrientes. Então, se vocês deixarem elas com fome, não colocarem nutrientes, digamos que vocês tenham agora cianobactérias. Cianobactérias, geralmente, se alimentam mais de amônia e nitrato. E vocês zeraram a amônia e o nitrato. Essas cianobactérias não vão morrer rapidamente. Elas conseguem armazenar nutrientes por semanas, às vezes mais de um mês elas conseguem armazenar. E aí vocês vão estar achando que não está sendo suficiente. E vão se apavorar, vão se assustar, mas por que elas não estão morrendo? Então não está surtindo defeito. Não está surtindo defeito, só que elas demoram muito tempo porque elas têm estoque. Elas guardam estoque de nutrientes. E junto com esse estoque, elas guardam também toxinas. E essas toxinas fazem mal para os peixes. Inclusive, alguns peixes que comem cianobactérias podem morrer de comer cianobactérias. Pode demorar mais tempo, ou alguns até se adaptam e podem comer mesmo, né? Mas o ideal mesmo é removê-las. E não através de antibiótico. Então como removê-las? Vou dizer qual é a minha experiência aqui. Tem que ser uma coisa, na minha opinião, que é de múltipla abordagem. A gente tem que acabar com a fonte de alimentação delas. E como elas se multiplicam muito rápido e elas conseguem sobreviver com muita luz, pouca luz, muito dente, pouco nutriente e tudo isso daí, Então o ideal é acabar com a fonte de alimento delas, removê-las, sempre que possível, mecanicamente, para diminuir, dificultar a colônia delas, né? E se quiserem uma abordagem química para agilizar, talvez vocês não consigam sugar todas elas quando elas ficam impregnadas nas plantas. Não sendo uma planta que é sensível ao carbono líquido, vocês podem utilizar o carbono líquido, que chamam também de CO2 líquido. E essa substância consegue queimar essa cianobactéria. É um químico, né? É até um biocida, se eu não me engano, que não é cientificamente comprovado e acabam cianobactérias. Mas é muito indicado pela experiência dos aquaristas. Eu utilizo aqui e eu acabei com as cianobactérias que estavam surgindo aqui, dos substratos também, para cima. E é mais difícil de poder retirar as mecanicamente. Até dá. Eu removia aqui, revolvia o substrato e puxava com uma mangueirinha dessas de pedra porosa mesmo, uma mangueirinha de compressor de ar para aquário. E conseguia tirar. Mas não tudo. Impregnava no substrato, impregnava nas rotalas também. Ainda está, inclusive. Bem menos. E aí o interessante é ter essa múltipla abordagem aí. Retirada manual, com redinha, com mangueirinha de compressor de ar. Faz como se fosse um cifão mesmo. E vai tirando devagarinho a cianobactéria. E ela é muito molenguinha. Ela sai fácil também. E isso é uma grande vantagem para remover ela mecanicamente manualmente. Ela sai muito fácil. Ela é molenguinha. Não é que nem uma alga verde, uma alga marrom, uma alga peteca. Então, terrível. Arrancar a planta inteira, né? Não, essa não. Essa sai muito fácil. Então, um ponto para nós. Nessa aí a gente está com vantagem. Fica um pouco mais fácil. E também o carbono líquido. Eu não diria que deva mexer na iluminação. Se você tem aquário plantado, mantém a iluminação que está. Eu não quis mexer na minha iluminação aqui, não. Se ela se usava com pouca luz, de que adiantaria mexer na iluminação, né? Não vou deixar meus peixes no escuro. Não vou colocar uma cartulina em volta no meu aquário e deixar sempre cedo sem luz. De maneira nenhuma eu vou fazer isso. Então, eu preferi limpar o filtro mecânico com água do próprio aquário para tirar o excesso de material que estivesse ali. Não encontrei seu no bactéria lá. Talvez estivesse em micro, né? Mas não em colônia, pelo menos. Não é que eu conseguisse enxergar. E fiz o tratamento também com carbono líquido. No máximo de dois em dois dias. Nunca um dia após o outro. Tem a dosagem. O fabricante deixa no rótulo. Então, leiam com atenção e não passem dela porque o carbono líquido é tóxico para os peixes também em excesso. Uma TPA é recomendada pelo menos a cada duas aplicações. Só avisando para vocês. Uma TPA de 30% aproximadamente. E a remoção manual, carbono líquido e diminuir os nutrientes. Que aí, realmente, vocês vão ter que controlar aí. Vocês vão ter que saber exatamente quanto vocês têm de amônia, de nitrita, de nitrato e de fosfato no aquário de vocês. São as principais fontes de alimento para a cianobactéria. Se vocês querem realmente controlar esse elemento aí, se vocês tiverem no aquário plantado, eu acho que é interessantíssimo controlar pelo menos esses elementos aí. E, claro, GH e KH. KH no sentido de controlar, evitar a queda brusca do pH. E o GH no sentido de ter uma noção de minerais como que está porque as plantas precisam. Quem não tem aquário plantado facilita um pouco mais que a cianobactéria vai ficar mais nos enfeites. Vocês podem tirar os enfeites. Tratar aí com água fervendo. Você nem usa químico, não. Passa uma água fervendo, elas morrem. Dá uma escovadinha ali nos enfeites que vocês tiverem. Prontinhas artificiais também, paga fervendo, deixa no sol, deixa a cianobactéria esturricar no sol aí. E talvez complique um pouco o substrato, dependendo, se o pessoal gosta de colocar areia, aí a areia complicou. Talvez seja o carbono líquido mesmo. Mas quem sabe no aquário plantado vocês não precisem ficar tão atentos aos parâmetros assim. Talvez mais amônia e nitrato mesmo. Mas se elas continuarem, se a cianobactéria estiver muito agressiva, aí fica um sinal para vocês. O interessante é entender que ela é um sinal, ela é um bioindicador. Se tem cianobactéria no aquário de vocês, é porque tem um desequilíbrio. Ponto. Vocês podem daí tratar com tentativa e erro. Ah, vou fazer uma TPA. Se a água da torneira que vocês tenham aí, ou da descansa, enfim, tiver com os parâmetros todos ok, a TPA vai funcionar. Vocês vão fazer a TPA e vai ver que aos poucos, aos poucos, semanas, tá pessoal? Mais de mês. A cianobactéria vai sumindo. Vocês vão combatendo ela, vai tirar mecanicamente ali e tal. E ela não vai voltando, não vai voltando até que eventualmente ela some. De vez em quando ela volta, aí a gente combate mais pouquinho e assim a gente vai. Mas nessa tentativa e erro, se não tiver funcionando, passou dois meses, três meses e não está funcionando, às vezes só piora, é um alerta vermelho aí que infelizmente talvez você vai ter que adquirir alguns testes aí que muita gente reluta, não sei porquê. Sei, né? Financeiramente é o problema, mas com o intuito de fazer uma economia, tem testes tão baratos, a pessoa vai ter gastos maiores, tanto de tempo, tempo com o seu dinheiro, né? Sei lá, se a pessoa é Uber e gasta o domingo inteiro, todo domingo, trocando água do aquário, está perdendo dinheiro. Não é não? O que dia está ganhando quanto na rua? Eu penso pelo menos dessa forma aí. você perder muito tempo, você não está estudando, você não está trabalhando, você está perdendo uma quarta e um domingo, uma quarta noite e um domingo o dia inteiro mexendo no aquário, aí não dá, né? Acho que aí a gente até perde tesão pelo hobby, né? O tempo todo só olha para o aquário para enfrentar problemas, a gente tem que olhar para o aquário muito mais para enxergar beleza e satisfação do que para arrumar problema, né? E é isso. Essa é a explicação sobre a cianobactérias e como é a minha experiência combatendo a cianobactéria. Elas são organismos aí muito resistentes e muito adaptados que vão se aproveitar de qualquer falha no sistema de vocês, qualquer desequilíbrio de amônia, nitrito, nitrato, excesso de luz, luz pouca, um aquário que seja plantado e que as plantas não estão numa quantidade suficiente para consumir esses elementos e deixa sobrar esses elementos para cianobactérias, né? Às vezes a pessoa vai lá e fertiliza e fica sobrando nitrato, fica sobrando nitrogênio e com esses fertilizantes all in one, né? Tudo numa coisa só, tem esses pequenos probleminhas aí, então cada um conhece seu aquário e a pessoa vai ter que analisar qual é a sua realidade, se é o fertilizante, se é a luz, se é isso, se é aquilo, se é a torneira e tal. A pessoa vai ter que com tentativa e erro, o teste, desvendar esse mistério aí. Isso é que é o bacana no aquarismo, a gente tem que estar sempre estudando, sempre se atualizando e sempre tanto tentativa e erro e com testes e olhando para o comportamento dos animais, das plantas e da água e do aquário em geral e saber como é que estão as coisas ali. É um hobby dinâmico, não é que nem ter um cachorro ou um gato que a gente só brinca com eles e se ele está mal a gente leva o veterinário e paga o boleto. Não é assim. Não é assim. E eu acho mais bacana não sendo assim mesmo, sinceramente. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo e vejo vocês no próximo. Um grande abraço. Até mais. Tchau.